E hoje três mulheres foram detidas ao tentar entrar com drogas em presídios aqui da capital. Duas na unidade prisional do Puraquequara e outra no Compage. Todas estavam com o material escondido nas partes íntimas. Elas foram levadas à delegacia para procedimentos de flagrante e tiveram os direitos de visita suspensos pela CEAP. A polícia prendeu um dos três assaltantes que roubou uma joalheiria na esquina da delegacia de roubos e furtos nesta sexta-feira. O suspeito chegou a cumprir pena por roubo e estava solto há um mês. Wanderlán Queiroz do Nascimento Júnior, de 29 anos, já havia sido preso outras três vezes. Até julho ele cumpriu pena pelo crime de roubo, mas foi solto depois do fim da sentença. Voltou à criminalidade com outros dois comparsas nesta sexta-feira. A joalheiria assaltada é essa. Fica na esquina da delegacia de roubos e furtos e defraudações. O que mostra uma tremenda audácia e desrespeito com a polícia. A equipe da DRF, que foi acionada por volta de 15 horas com um transeunte que entrou na delegacia e mencionando sobre esse roubo, conseguiu deter um dos infratores. E durante os dez dias do inquérito policial, iremos trabalhar no intuito de identificar e prender os outros dois que restam. Parte da joia que estava com Wanderlán foi recuperada pela polícia, após a troca de tiros, durante a saída da joalheria. Ele foi autuado por roubo e vai voltar para a cadeia. Os dois outros suspeitos conseguiram fugir. Que audácia, né? Uma professora Dilma Itá foi vítima de um corte profundo no pescoço, num assalto, na tarde de hoje, na casa dela. A vítima, identificada como Elisete Ferraz Lopes, mora no bairro Nova Esperança, no município. Ela chegou a fazer fotos dela ferida, pedindo socorro no grupo de WhatsApp dos professores da cidade. A professora foi encaminhada para o hospital de Porto Velho e está em estado grave. O Amazonas tem o pior índice na avaliação de educação básica do país. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação. E quando se trata da língua portuguesa, os índices também são ruins. Quando o assunto é a disciplina dos cálculos, o Amazonas praticamente não pontua. É o último colocado na pesquisa de avaliação da educação básica, feito pelo Ministério da Educação, em escolas públicas de todo o estado. Em 2015, alcançou apenas 257 pontos. E no ano passado, ainda teve queda de 10 pontos. Além da matemática, na disciplina de língua portuguesa, o Amazonas teve a segunda pior nota de todo o país. O que significa que os nossos alunos estão entre os piores nas duas principais disciplinas da vida acadêmica, português e matemática. A pesquisa ainda aponta que de cada 100 alunos que ingressam em escolas públicas no estado, apenas 59 concluem o ensino médio. Destes, 25% tem aprendizagem considerada adequada na disciplina de língua portuguesa. Quando se fala em matemática, a situação é bem pior. Apenas 7% dos alunos tem aprendizagem adequada. O André tem 12 anos e as dificuldades nas disciplinas de português e matemática estão sendo aos poucos superadas com aulas de reforço. E às vezes eu venho para o reforço para poder entender o assunto. Matemática eu consigo, português é a minha real dificuldade. Para esse professor, as dificuldades vêm da base. Ajudá-los a entender melhor o básico de matemática e língua portuguesa. E depois que nós fazemos essas bases, aí sim ele consegue entender o assunto que ele estuda nesse momento. Organização das Nações Unidas, ONU, Organização Mundial do Comércio, OMC e a Câmara dos Deputados. Órgãos internacionais e nacionais, todos representados em uma atividade de alunos que assumiram o papel de cidadãos do mundo em defesa de seus países. Estudantes do ensino médio que chegam às pressas para os comitês especializados da ONU, Organização das Nações Unidas. Alunos assumindo papéis de cidadãos do mundo e atuando em defesa dos seus países. O simulado e outras atividades fazem parte da estratégia curricular da Escola Sem Metro, na zona centro-sul de Manaus. É a teoria aplicada e praticada. É o que acontece, o déficit que acontece em vários países. Eu acho incrível a forma como eles trabalham em grupo para que tudo dê certo e no final encontrem uma resolução. O exercício intelectual do patriotismo, com foco nas decisões humanizadas, problemas que afligem o mundo e que são estudados aqui. João interpreta um chefe de Estado da China, em busca de solução para um conflito internacional. A economia dos Estados Unidos que é muito estável, a da China não é. Qualquer coisa pode derrubá-la, qualquer coisa pode aumentar a economia. Eu e meus colegas da Delegação Chinesa estamos trabalhando em uma solução para esse problema. A coordenadora pedagógica da escola explica a importância dessa metodologia aplicada aos alunos. A gente sabe que muitas dificuldades são enfrentadas por nós a todo instante e a gente precisa cada vez mais que o jovem reconheça que ele tem um papel importantíssimo na construção de um mundo novo. Talvez melhor do que esse que está agora seja um sonho, mas a gente precisa sonhar e esse sonho começa dentro da escola. Podem começar. Em instantes, o projeto Passo a Passo 2018 inicia a programação cultural no Centro Histórico de Manaus. A gente volta já já. A gente volta 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 já. Obrigado.